E aí pessoal, aqui é Marcos Botelho E eu sou o Edu Molina E estamos mais em um Teologiques Hoje vamos falar sobre Black Mirror Black Mirror, qual o episódio? Episódio 2 da primeira temporada? O segundo episódio da primeira temporada 15 milhões de méritos 15 milhões de méritos Depois da vinheta Esse é o Edu Molina Pelo jeito foi bom, hein? Se chamaram pra vir de novo é porque foi bom Com a mesma roupa Muito legal O Edu vai estar revezando aqui com Silas E talvez outros convidados E o Edu, eu sempre gosto de trazer ele Ele é historiador, conversa Sempre faz paralelos bacanas E uma das coisas que eu já fiz um episódio É sobre Black Mirror Trazendo cada episódio da série Black Mirror Que dá pra pensar Cada episódio é uma coisa maravilhosa Mas hoje a gente tá falando Sobre aquele episódio Que a turma fica pedalando Pedalando, lembra do pedalando espetáculo? Tenta resumir mais ou menos Como é que é esse episódio? Cara, é uma galera Um futuro distópico ali Em que todo mundo fica meio que preso num local E a graça do negócio é Você pedala pra ganhar méritos E aqueles caras que são É bem escroto Assim O gordinho Que não aguenta Que não tem saúde Que não tem pique Ele é o cara que vai limpar toda a sujeira Da galera fitness ali É E eles pedalam pra dar energia Pra um show Exatamente Então assim Eles pedalam pra gerar energia Eles pedalando Eles ganham Esses méritos Uma meritocracia Uma meritocracia E aí os que ganharam mais mérito Os que merecem mais Tem uma chance de subir de nível E entrar no show de calor É E aí o cara vai apresentar Qualquer número que seja E é interessante porque Esses méritos Eles rodam em tudo Você vai usar eles pra comer Você vai usar eles pra 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 Pular comercial Pra Pular comercial Tá assistindo aquela televisão Você pula comercial É uma Sociedade do espetáculo Sem dar spoiler Do que você vai falar Mas é uma sociedade do espetáculo O tempo todo Você tem que estar ligado Você paga pra Pular Pra não estar ligado Exatamente Você tá dormindo De repente acorda Aquele barulho No quarto E aí se você não tem crédito Você não dorme Você vai ter que esperar Passar e falar com você Aquela coisa toda Que te monopoliza E bombardeia o tempo inteiro É algo que Que a mídia é boa pra fazer Tipo bombardeia toda hora Com alguma coisa E o legal desse episódio É que ele fecha o ciclo assim Tem os caras que pedalam Pra querer Fazer parte do espetáculo E aí tem as pessoas Que servem eles Eles pedalam pra gerar Energia pro espetáculo Os melhores sobem E os melhores dos melhores Passam pra fazer parte Da propaganda Que todo mundo vai pedalar Então é algo Que se autoalimenta E aquele cara que pedala Aquele cara que vai juntando crédito Vai sacaneando O cara que não consegue Então acaba girando Tudo em torno disso O importante é você Gerar mérito O importante é a meritocracia E o cara que não consegue Já era Mas era interessante Você tava falando Sobre um pensador Que já fazia essa crítica Muito antes desse episódio É, lá na década de 60 O Guy Debord Ele vai escrever uma obra Chamada Sociedade do Espetáculo E ele faz uma análise Da sociedade E você tá pensando Lá nos anos 60 Na final dos anos 60 E ele fala o seguinte Piorou muito Piorou bastante Ele é meio profeta Ele viu que Ele olhou e falou Meu, vai acontecer isso aí E de fato A ideia que ele propõe Se concretiza Ele vai pensar em três Três momentos Da história Da sociedade Ele fala assim Existe uma sociedade Pré-capitalista Em que vale bastante O ser Então quem você é A sua palavra É aquela coisa que Sei lá Eu vi a minha avó contava Que olha Empenhava a palavra Tá valendo Amor Então o cara Ele tem Um cara que tem caráter Bem visto na sociedade Ele consegue tudo Pela palavra dele Então você ser alguma coisa Ter o seu caráter Valia pra caramba Minha avó Minha avó Dever Era o fim da picada Porque ia perder o nome Exatamente Hoje em dia Você tá com o nome sujo Qualquer hora eu pago aí Imagina Isso aí Era uma coisa impensável E aí ele fala Que depois Da entrada do capitalismo Então você deixa Do ser E aí você vai Pro ter Então Cidade capitalista Você tem que Ter Vale mais as suas posses A roupa que você usa Aquilo que você Pode ostentar Diante dos outros É aquilo que vale Então não interessa Mais do seu caráter Se você é bom Se você não é A palavra que você empenha O que importa É você ter alguma coisa Pra garantir aquilo ali Isso Então E aí ele fala o seguinte Que Lá nos anos 60 A sociedade Estava saindo Dessa fase do ter E ele estava indo Pra ideia do parecer É isso Você nem precisa ter Não precisa nem ter É só você aparentar Ter alguma coisa E está valendo Eu falo isso no meu livro Ontem Esponja Amanhã Peneira Claramente que a gente Chegou numa época Do excesso de informação E como O importante é Parecer e não ter Então a gente Hoje Às vezes As gente Se pega comprando Livros que nunca Eu vou ler Mas a gente já posta No Instagram Putz Livro muito louco Só ler o começo Nem ler o livro Nem ler o livro Você posta Comendo uma coisa Que você ainda nem experimentou Mas está bonita E você põe E aí vai parecendo Sua viagem Nem está tão gostosa Suas férias Você postou Uma foto Aquela cara de feliz A gente não imaginava Que com o tempo O Big Brother Com esses programas De reality show Ia virar A vida de todo mundo Com o Instagram Com o Facebook Porque hoje Toda a rede social Gira de Que todo mundo Está no reality show Todo mundo está E todo mundo quer estar Ninguém quer ficar fora E ninguém posta Coisa ruim É o parecer mesmo E até quando o cara Posta Você vê um monte De coisa No próprio YouTube O cara postando As coisas bem zoadas Uma coisa Que não faz sentido nenhum Ele posta Porque ele sabe Que ele vai ter view Exatamente Então não importa Se é uma coisa legal Ou não O importante É você pensar Naquilo que vai te gerar Visualizações Naquilo que vai te dar status Vai te dar status Então o importante É você pode não ser um idiota Mas você parecer ser um idiota E as pessoas compreendem Sua ideia Você vai e se dá bem Então isso é Que é o que a gente Estava discutindo Se a gente estivesse Fazendo esse programa Numa banheira de Nutella Seria outra coisa Ia ser legal Ia ser legal A gente é aquela É jogando Ia dar views Ou outra coisa Como essa Fazer desafios Pintar cabelo Então a gente vai Essa sociedade Do espetáculo Onde O que eu preciso te dar Pra você me assistir Esse implorar De Oh gente Porque você tinha A mídia Jogando tudo pra você Então a mídia Te dizia Como se vestir Como falar Que gíria Falar Onde ir O que comprar Então a mídia Controlava Aquela sociedade de consumo A mídia controla você Agora Quando você tem acesso A essa mídia Então você se torna Mais importante Do que a própria mídia Então é você que dita As regras É você que dita Os valores É Às vezes eu brinco Quando eu estou dando alguma aula Se o Neymar Aparece num restaurante Chiquetoso lá Comendo com a mão É No outro dia seguinte É todo mundo fazendo a mesma coisa Porque ó O Neymar fez isso Ele postou Todo mundo viu Teve lembro quando a menina lá Escovou o dente com carboidrato Sei lá Qual que é a parada Você lembra disso? Não lembro A do Gilberto Gil Lá Filha Ela fez os negócios lá Ela Cada um tem as suas doideiras E aí vai ter gente Comendando Faz bem Faz bem Faz aí Faz e posta Pra gente ver depois Faz e posta Muita coisa faz bem A gente não faz Mas assim Voltando pro episódio É interessante que Como o desfecho Aliás Eu sou fã demais De Black Mirror Não assisti todas As novas temporadas A nova temporada Mas esse episódio É muito legal Acho que eu assisti duas vezes Que ele se apaixona E ele doa Os méritos dele Pra ela Pra ela Ela canta muito bem E pra ela virar uma cantora E aí ele chega ali em cima Ela vai né Ele pode ser acompanhante E ela passa Pra virar Da parte pornô Ela canta bem Os caras falam Mas se ele quiser sair dessa Não vai ser pela sua voz Eles dão a chance Pra ela virar Atriz pornô E ela aceita Na pressão E ele fica arrasado E assim Ele não aguenta nem ver Porque ele volta E ela vai virar pra TV E ele E ele vê o que ele Desgraçou a vida dela Porque ela tava bem No pedalar Ela falou Nem quero Eu tô bem aqui E é interessante Porque ela aparece Se não me engano Quando ele tá no quarto Na noite aparece Cena dela E ele não tem crédito Pra pular Ele fica louco na vida É um negócio desse Ele fica louco na vida Porque ele tem que ver Aquilo ali Ele queria ajudar alguém E na real Jogou alguém Pra baixo Então foi bem É bem curioso isso O cara quis agir legal E aí ele tem uma nova meta Na meritocracia Pedalar Conquistar de novo Os méritos Ir lá E aí ele leva Um pedaço de vidro Que tinha quebrado Em algum momento Do episódio Se não me engano É quando ele joga Na televisão Porque ele tá com raiva Vendo a menina Ele joga o bagulho Quebra E ele pega aquilo Escondido Pode ser Era isso mesmo E aí ele Ele vai se ameaçar Meio que Eu vou estragar esse show Já que tudo é ao vivo Eu vou estragar esse show E eu vou me matar Eu vou ameaçar Que eu vou me matar Na frente de todo mundo Se Se eles não soltarem ela Se eles Sei lá Se não mostrar Sei lá Eu não se lembro o que é Então ele chega lá Ele faz A crítica dele Acho que não é nem pensando nela É uma crítica do programa Da exploração Do sistema Do sistema É isso É mais peso Porque ele fica tão com raiva do sistema Que ele vai se matar Ou vai se ameaçar Estragar o sistema E aí vem a grande parada Do Black Mirror Que vai Sempre o Black Mirror Vai mostrar O reflexo da nossa sociedade Porque Essa tela desligada Que dá o Black Mirror Que a gente tá assim Olha Vira um espelho Aí ele pega E eles falam Gostei disso Isso vira Pode virar um espetáculo Isso dá ibope Isso dá ibope Você querer se matar É legal E aí o final A última cena É os caras pedalando Mudando de show E aí um dos shows É ele com o negócio Assim Fazendo Porque traz esse negócio Na sociedade do espetáculo Até o protestar Contra o sistema Vira espetáculo Pode ser um espetáculo Até o nosso vídeo aqui Faz parte do espetáculo É aquele negócio Você critica Eu vejo muitas blogueiras Muita gente criticando Na rede social Na rede social Então você faz Às vezes E aí faz parte Aquela pessoa Que sobrevive Nas redes sociais Só criticando Caindo pra nossa fé Eu acho que É interessante isso Duas coisas Primeiro Que a gente não pode Se alimentar do lixo Pra fazer Pra tentar ter relevância Ou pelo menos Visibilidade Então eu vejo Muitos sites Que se dizem cristãos Muitos blogueiros Blogueiros Pessoas Que se dizem Teólogos Que se alimentam De carniças Se alimentam De ficar Criticando os outros Ao invés De colocar os olhos Em Cristo Pregar as boas novas Porque Jesus não falou Fique de olho Pra ver se estão Estragando a minha doutrina É Esse é o objetivo Da igreja Proteger Não Lógico que é bom Fazer isso Não quero dizer que não é Mas a gente vê Que o objetivo Da grande comissão É pregar o evangelho Fazer discípulos Batizar Ensinar a obedecer Mas a turma Uma turminha aí Ela Ela E eu sempre me policio Pra ver se eu não estou virando Essa turma Porque é muito fácil Porque a gente pode estar aqui Fazendo vídeo E daqui a pouco Virou parte do sistema De ficar Fazer parte Mas eu sempre digo o seguinte Pra você que está Na casa Não segue pessoas Que sobrevivem da crítica O problema É que eles vão As pessoas que sobrevivem da crítica Critica coisas que você não gosta Então alimenta o seu ego É o fake news É como se fosse fake news O fake news Mexe Ele só funciona O fake news Quando já tem na pessoa A predisposição de acreditar E a mesma coisa Um falso profeta Alguém que está ganhando Jogando com o sistema E o cristianismo ali Ele está Ele está jogando Com alguma coisa Que você não gosta Mas fazendo disso A sua plataforma E aos dois lados Você pensar Nessa ideia Da crítica E também Naquela coisa fácil Aquela coisa simplista Que é O cara fala aquilo Que você quer ouvir É simples É fácil A solução É fácil Tudo se resolve Simples Jesus faz isso Jesus faz aquilo Ele quase se transforma Num senhor Da sua vontade Então é o outro lado Também que acaba sendo exposto E a galera vai atrás disso São vários perigos Porque pode transformar O cristianismo Na sociedade do espetáculo E a gente vê isso Igrejas Igrejas sendo um espetáculo Em vez de ser Um grupo de comunhão De ajuntamento Você pode também Ser o cara Que está alimentando A sociedade do espetáculo Você critica Mas você está assistindo Você o tempo todo Alimentando Essa sociedade Então eu acho Que é uma crítica Muito boa Boa É boa E o mais interessante Ou sei lá Um dos pontos importantes É justamente A sua participação Na sociedade do espetáculo É porque Talvez hoje em dia Seja difícil Você não estar envolvido Em rede social Em qualquer coisa que seja Mas a sua participação Pode determinar Muita coisa Sobre quem é você Diante dos outros E não na ideia Do parecer Hoje em dia Engraçado que eu lembro Uma vez que a minha esposa Ela saiu Fiquei com a minha filha Em casa E ela passou mal Vomitou Eu limpei tudo Arrumei tudo E quando a minha esposa Chegou Ela me agradeceu E aí eu olhei E falei Mas por que você está Me agradecendo Eu falei Eu sou pai Ela não estava bem Eu limpei Arrumei E aí eu me Caio aquela ficha Dizem Cara Você fazer aquilo Que sei lá O certo Quando você faz o certo Quando você age certo Você surpreende as pessoas O certo deveria ser o normal É aquelas reportagens Do cara que achou Uma maleta de dinheiro E devolveu Que trouxa Olha que honesto Não Mas às vezes Eles fazem E assim Caramba Não deveria ser isso Exatamente Você se assombra Quando o cara age Da forma correta Você toma um choque Não devia ser assim Quando ele avisa Que caiu o dinheiro Vamos fazer uma pegadinha Quando você avisa E o cara avisa Nossa Então deveria ser Cara Eu acho que É bem por aí mesmo Assim Esse jeito A gente Sabe um jeito Que a gente pode E você pode É o melhor jeito Talvez De combater A sociedade do espetáculo É escolhendo bem Quem você vai criticar Não só quem você vai elogiar Porque a crítica Faz parte Dos algoritmos Da visibilidade Então o melhor jeito A melhor crítica Para algo que está Sendo feito errado É o desprezo É nem apertar Nem curtir Nem discutir E nem comentar E a pessoa fica Sem visibilidade Eu sei que tem Algumas coisas Algumas aberrações Que nós devemos criticar Mas o que eu quero dizer É escolha bem O que você vai criticar Porque quando você vai criticar Você está criticando Mas você também Está dando visibilidade E uma das coisas Que vale ressaltar Sempre que for fazer uma crítica Conhece o outro lado primeiro É Porque você não gosta Por quê? Ah, por causa disso Vai com base Porque quando você critica Com base O seu argumento é forte E você consegue Muitas vezes Sobressair Aquilo que realmente Está falando Está acontecendo Se você não tem base Aí você tem que ver O outro vídeo Do estralar de dedo Do Tâncio É Soluções simples Aí não dá Não tem jeito Gente, olha Não deixa Olha lá Vamos fazer a sociedade Deixa de curtir É isso aí Compartilha Não deixa De assinar O canal desse cara Ele também tem Um canal próprio Chamado Geek História Onde ele mistura História O mundo O universo De HQs Música É muito legal A descrição Está em algum lugar Aqui Clica aí O Edu O Edu O Edu é um Parça grande Lá na Glocal Tem viajado aí Falando Fazendo isso Que a gente faz aqui É muito legal Tá bom E tem um projeto Que está para sair Um projeto Muito legal É Fala alguma coisa Ou ainda não Mas que tem a ver Com HQs Filões Tá uma coisa Como a série da Glocal É isso Vamos aí E a gente está querendo Lançar pela Lampejos Deixa Deixa a gente Está tudo pronto Mas eu acho que vale a pena Você Você ficar atento com a gente Tá bom A gente se vê no próximo vídeo Falou Valeu Tchau Tchau